Quando eu fui chamada, quando a gente fez a nossa primeira reunião, eu percebi que se tratava, não é um musical, mas como se passa numa rádio, como o Roberto falou, existem alguns números que os cantores cantam e tem uma coisa dos comerciais que é muito divertido, muito bacana, mas eu fiquei um pouco preocupada porque eu nunca participei de nenhum projeto dessa forma, nunca participei de um musical, não canto, não danço, mas me vi muito feliz de estar envolvida e me coloquei à disposição, eu estou fazendo umas coisinhas aqui e ali, meio da brincadeira mesmo, porque não tenho... Chega, não canta pra caramba. Não canto não. Canta e encanta. Não, encantar não sei, mas... Então assim, e quando eu li o texto, primeiro eles demoraram muito a nos entregar esse texto, eu ficava pedindo, a produção entregava, falava, gente, mas porque o projeto todo me encantou, mas eu não sabia exatamente como seria o personagem, vocês perguntaram de cada personagem. Quando chegou o texto, eu até achei, falei, nossa, vai ser bem tranquilo, né, porque não deve ter muito... Assim, eu vi pelo perfil dos personagens, eu falei, acho que eu posso fazer ou esse, ou esse não estava nada definindo, mas ia ser uma coisa muito tranquila, sabe?